Início a fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinar no 11 de 2019 dispõe sobre o repasse de recursos financeiros às unidades educacionais públicas municipais, através do projeto Conta a Escola. Codo maioria simples com os pareceres da Procuradora Jurídica e das Comissões Permanentes. A vos com os senhores vereadores. Somente, senhor presidente. Está em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 11 de 2019. Nenhum dos vereadores que irem discutir o projeto está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Ana Genesina. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador São PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Cangosu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Neu Ramos. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Sr. Presidente, aprovado por nove votos favoráveis, nenhum contrário. Nove. Então, constando o voto do vereador Rubens Nunes. Então, são dez votos favoráveis, nenhum contrário. Tendo recebido votação anônima e favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei ordinária número 11 de 2019, declaro aprovado por esta Casa. Nada mais havendo a tratar na pauta da Guarda do Dia e não havendo inscritos à Tribuna Livre, solicito...